Lilian Carla Nascimento Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou fazendo a produção do Tio Vingolini na escola do SESI em Itapiba E quem está do meu lado aqui é o Adelmo E o Robson Robson é o filho do Roberto, toca as a bumbas Daqui a pouco o Roberto chega E o Samponeiro E aí eu vou mostrar um pouquinho ao arredor daqui Porque hoje a gente vai fazer uma homenagem a Luiz Gonzaga Mas vai ser numa escola do SESI, ok? É um evento só para alunos Espero que vocês gostem É um evento só para alunos E aí eu vou mostrar essa haja Mas vai serena fácil Tá faltando a voz dele ainda aqui 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 Tá faltando a voz Tá faltando a voz dele ainda Tá faltando a voz dele já